Nossos tataravós, vovôs, bisavôs, é muito lindo a gente estudar, falar da nossa cultura. Vamos mentalizar, visualizar para que Deus traga água no lugar certo, que ninguém vive. Todo mundo tem que viver com amor, com água, com amor e água no coração. Muita alegria e felicidade e passar isso para outras pessoas, passar isso para outras gerações. Que plantar é tão importante, ou até mais importante do que estudar fora do país, fazer pós-graduação. Nós temos que plantar e precisamos de terra, de verde, de ar. Isso eu peço para Deus que ilumine, que a gente tenha sempre isso. E Deus é maravilhoso, fala até que Deus é brasileiro. Porque se o país está em crise, não é culpa do povo, né gente? Então são situações que nós estamos passando. Mas se Deus quiser, Deus vai fazer com que nossa terra fique sempre lindo. O verde, muitas plantas, muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas. E que quem planta, continue plantando. Porque a gente precisa de todos, né? Desde a pessoa que planta, a pessoa que colhe, a pessoa que trabalha em várias áreas. Então fica meu abraço, meu carinho para todas as pessoas. Mas eu vou continuar aqui com o seu domingo. Seu domingo, me fala quanto já o senhor plantou de café. O senhor imagina quantos pés de café o senhor já plantou? Eu não tenho vontade, mas comecei de novo. Eu parei, foi em 60 que eu parei, em 50, em 1950, que eu parei de plantar café. Aí entrou a costeva de fazer pasto. Eu arranquei, cortei algum café para poder passar capim, para criar o boi. E justamente fui mudando o cerco, que acabei perto da cidade, do interior. E o senhor já plantou café? O senhor já criou gado, boi, vaca, bezerro? Nunca fui, nunca tive essa parte. Eu criei porco, cabrito, animais. Carneiro? Não, carneiro. Galinha. Galinha, isso não se fala. Porco não se fala. E nesse sítio que eu levei 26 anos, eu tinha para dar e vender os outros. Nessa época todo mundo tinha, a gente saiu para vender. Eu não vendia, tinha que dar. Porque tinha muita fatura, graças a Deus, no lugar que eu comecei a minha vida, tinha muita fatura. E por isso que eu aguardei alguma, alguma que precisava. Não é que eu era rico, não. É porque eu tinha força de trabalhar. Isso no seu sítio, onde o senhor trabalhava, ou nos dois? No sítio do velho que eu tomava conta. E como que era o nome dele? Oscar Fernandes. Oscar Fernandes. Será que ele está vivo? Ah, ele já morreu. Eu já tomei conta do sítio dele, que ele não podia tocar. Ele é descendente de uns outros. Não, ele é filho de escravo. Quer dizer, que a mãe dele era escravo. E o português deixou uma fazenda para repartir com os pretos, o mulato, que é filho de branco e o mulato. Então, mas o pai dele era branco, então? Era branco, português. Português é rico. E o pai dele, o senhor lembra do nome do pai do seu Oscar Fernandes? É Zé Fernandes. E da mulher do seu Oscar Fernandes, qual era o nome dela? Maria Lopes. Maria? Maria Lopes. Maria Lopes Fernandes. É, Maria Lopes Fernandes. Então, e a mulher mesmo, a primeira mulher do seu Oscar, o senhor lembra o nome? Não, não. Quando eu fui para aquela dezembro que ele figurava meu pai, ele já tinha criado a primeira família. Justamente esse que... E o mais novo, o filho dele mais novo, do seu Oscar, o senhor lembra o nome? Oscar Fernandes. Ah, Oscar Fernandes deve estar vivo, né? Não, morreu. Ih, tudo morreu. É, forte mesmo, a Fortaleza é o seu domingo, né? Que cumprida com o domingo. Eu lembra o meu casinho. É, estava as casinhas em Fernando. Nossa, eu tive um namorado que o seu nome dele era Fernandes. Olha, por coincidência. Bom, seu domingo, me conta mais alguma coisa sobre a sua vida. Como que o senhor, no seu sítio, o senhor trabalhava no quê no seu sítio? O senhor produzia o quê? Como é que o senhor ganhava o seu dinheirinho? Eu, eu disse a sua senhora, justamente no meu sítio, eu não tinha salário. Eu era produtor da renda. Esse velho que eu levei 26 anos, quer dizer que eu era rendatário e fazia as coisas para ele. Porque ele não tinha filho para cuidar, eu figurava filho dele. Nós não tinha, assim, eu não tinha salário. O salário é a renda que eu fazia entre ele e eu. Ah, eu entendi como é que é. Porque até uns anos atrás, né? Ninguém era registrado, não tinha feriado, não tinha folga. Então a pessoa trabalhava todos os dias, né? Todos os dias e cumpria aquele horário que não tinha horário nem de almoço, né? Hoje não, eu já tenho mais de uma hora e dez de almoço, às vezes até mais. Sábado, domingo não trabalha, feriado não trabalha, durante a semana não trabalha, só trabalha duas horas, depois já fala que trabalhou o dia inteiro, né? Mas tem essas coisas, agora acontece, né? Mas tem muita gente que hoje em dia, que trabalha bastante porque faz hora extra, né? Então, por exemplo, trabalha no sábado, domingo, feriado, mas ganha hora extra. Passou da hora, é hora extra. Mas tem muita gente que, às vezes, ganha bem e trabalha uma vez por semana, duas, máximo três, né? Porque já ganha muito, então... Eu falei que tem muita facilidade agora, tem muita coisa. Tem carteira assinada, tem hora extra, tem feita, tem férias. E eu não... Ah, sim, né? É prazer. Eu agora que estou gostando dessa aposentadoria. E eu aposentei pelo meio salário, fundo rural. Fundo rural é quanto? Meio salário. Mas pode aposentar pela idade também, né? É, pela idade. E depois que passou do governo, eu passei e ganhei o salário. É, a gente também não pode reclamar muito do governo, né? Está um pouco melhor. Mas eu falar a verdade, que saudades. Ai, que saudades que eu tenho. Porque no tempo antigo, realmente não tinha essas oportunidades, né? De carteira assinada, só que tinha muito emprego. Tinha muito emprego, né? E fartura, né? Todo mundo plantava. Então, o começo do mundo na história, você fala que você não tinha nem moeda pra você comprar dinheiro. Eram trocadas as mercadorias. Eu vou falar a verdade. Eu acho que as outras épocas eram bem melhores, né? Porque mesmo escravo, ele podia ser escravo. Mas ele comia bem, né? Eu acho que ele comia melhor que hoje em dia. Porque tinha feijoada. E graças ao negro, que veio a feijoada. Essa feijoada que o mundo inteiro, né? Quando tem a seleção brasileira, que os Jogos Olímpicos Internacionais vêm pro Brasil, eles querem comer o quê? Feijoada. Que é a melhor do mundo. O camarão. O camarão nosso. A comida baiana. A comida típica carioca, né? O feijão preto. Enfim, a comida mineira. O queijo, né? Que delícia. Então, todos têm um poder, né? Do Brasil inteiro. É um poder imenso. De tanta fartura que até hoje tem. Quem trabalha mesmo, quem planta. Eu lembro que meu pai falava que no sítio dele era um sítio muito pequeno. E a mãe dele só comprava sal. Porque a rapadura fazia o açúcar, né? Mais natural, mais gostoso, né? Então, tinha bezerro. Tinha galinha. Tinha tudo. A plantava arroz, o feijão, a batata. Então, eu lembro desse tempo. Meu pai falava. Nossa, que gostoso. E eu lembro daquele café, né? Café feito coado num tecido, né? Que gostoso. Porque ainda hoje tem gente que faz isso, né? E o café, fogão de lenha. Que delícia o fogão de lenha. Comida no fogão de lenha. Panela de barro, né? Panela de ferro. Sempre torrava o café na panela de ferro. Temperatura. Eu torrei algum café. Porque sempre, né? A gente aprende que a mãe sabe, que o pai sabe. Que é o colher que eu tive. E digo, senhoras, a gente, quando tinha muitas coisas, a gente repartia com o vizinho. Porque a outra vez não tinha coragem de trabalhar, né? A vez não tinha plano. E a vez não é coragem, é o plano da pessoa. Tem muito que... Ele não rompe, porque a vez não tem o plano da vida, né? E eu, graças a Deus, nunca chorei por causa de... De comida. De comida, de dívida. Nunca tive dívida emprestada, não sei. É, meu pai falar que ele veio de uma família que tinha... Os pais tinham sítio, mas ele tinha fartura de comida. Fartura mesmo, sítio pequeno. Hoje em dia a gente tem uma fazenda e não tem quem planta. Plantar pouco, mal dá para quem mora na fazenda, o caseiro, quem trabalha. Que tempos bons, né? Ai, que delícia de lembrar do tempo rico, né? O tempo das vacas gordas, né? Vacas gordas mesmo, né? Então, era aquela fartura de comida. E não tinha... Quando começou mesmo a história, a gente fala, trocava, né? Por exemplo, trocava laranja por maçã, Maçã por pera, gado por não sei o quê, por queijo. Então, era aquela troca, aquela delícia. E eu lembro que eu era vizinha de uma esposa de médico, um médico. E era gostoso, eu lembro disso. A vizinhança falava... Batia papo. Entre os muros da casa, né? Eu era pequenininha, sempre baixinha. Então, eu subi em cima do banquinho para bater papo com a vizinha, que era como minha segunda mãe, dona Nair. Nair de Melo Santos, esposa do doutor Arlindo dos Santos. Ela já faleceu, ele não sei onde está. Com certeza está vivo. Então, abraço para a Tereza, Letícia de Melo Santos. Então, a gente trocava as receitas, trocava doce. Doce, por exemplo, minha mãe sempre foi exímia cozinheira de doce de mamão, doce de leite, doce de batata doce, de cidra, de laranja, né? Então, eram receitas dos nossos tataravós, né? Então, isso era uma delícia. O senhor participou disso também, né, com a vizinhança? Lá, quando eu tinha o porco gordo, aí eu partia uma banda. Quando ele matava, ele me devolvia a banda de porco. E mantimento é a mesma coisa. E quando eu fazia uma embalagem de paia, que eu trabalhava em paia, eu recebia galinha, recebia leitura. E quando eu fazia uma embalagem de paia, e quando eu fazia uma embalagem de paia, que eu fazia uma embalagem de paia. E quando eu fazia uma embalagem de paia,